Olá pessoal, boa tarde de quinta-feira. Eu sou Silvana Caldeira, líder e empreendedora do grupo Tapoer. No último vídeo eu tive primeiro uma boa noite, uma boa tarde, não me lembro bem. Então gente, pra você que está assistindo aí no YouTube, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual o horário que você vai ver esse vídeo, mas eu aqui agora é uma boa tarde pra todo mundo, tá bom? Porque agora são exatamente 3h20 da tarde, de quinta-feira, de Santa Catarina, calorão. Gente, eu quero fazer o abrindo caixas da Tapoer dessa terceira semana. É pedido meu e de uma consultora, é o último pedido da consultora, onde eu peguei um turbo-chefe, gente. Vamos lá, vamos começar então. O que que veio neste pedido? Gente, veio Nutrimatics, veio London. London é um perfume masculino, né? Acho que vocês já conhecem. E esse perfume aqui, como o Snow, que já veio antes, vai pro meu filho, que viaja sábado para o Rio de Janeiro, gente. Então esse perfume London aqui é o único produto que tem da Nutrimatics e vai para o meu filho. Gente, o que que é isso? Essa redondinha. Que redondinha é essa? Que coisinha mais fofa, que coisinha mais mimosa. É essa caixa de 500ml. Gente, que linda, linda. Ó, eu peguei uma, duas, três, quatro, cinco peças dessa peça aqui, tá bom, gente? Muito linda essa redondinha aqui de 500ml. Gente, eu peguei essa redondinha aqui da Bistrô, que marca Coco Ralado. Vocês já conhecem essa redondinha. Essa aqui é encomenda, é da Denise, tá bom? Vamos ver mais o que que eu peguei. Apareceu um peckzinho lá no site. Vocês conhecem, né? A roxinha Caturmalina Eco. Então, eu peguei esse peckzinho aqui, gente, ó. 500ml, biquíni de laptop. E também peguei essa azul aqui, ó. Uma azulzinha que... Azul básico, né? Então, peguei essa daqui também, 500ml. Gente, Eco pra mulher não tem, né? Apareceu no site dessa semana, mas quando eu fui pedir, gente, não tinha mais nenhuma. Então, pra mulher tá impossível pedir. Eu acho que cada poeta deveria liberar mais pra mulher, né? Botar a quadrada agora na vitrine 2. Eu acho que não é uma coisa que agrada a todo mundo. Eu já vi propaganda da vitrine 3 que vai ter uma Eco de 750ml. Já tenho uma encomendada, tá? Então, é assim, gente. A redonda, acho que sai mais. Ó, eu peguei, não sei se foi pra pronta entrega ou não. Foi essa espátula aqui, ó. Silicone espátula, né, ó. É a média, eu acho. Se não me foge a memória. Peguei essa. Eu tive encomenda também dessa faca utilitária. Não sei se é a... É a pequena, a média de pão e a grande, né? Então, vamos botar que essa aqui é a média. Gente, eu amo essa faca aqui, tá? Ó, eu tive encomenda de uma, é da Elaine. A outra eu comprei pra deixar a pronta entrega. Vamos lá, vamos ver mais o que que eu pedi. Lembra que eu disse que eu ia pedir mais essas três peças aqui? Semana passada eu pedi a grandona? Então, ó. Eu tô com essas peças aqui, ó. É toque único. Você bota a tampa, você clica no meio e faz um barulhinho. Querem ver só? Vou abrir pra vocês verem. Ó, eu abri. Eu vou apenas clicar no meio, ó. Fez esse clique, gente. Ela tá fechada. É toque único. Então, eu tenho essa daqui de 500ml, essa daqui é de 1 litro e 300ml, essa daqui é 2,5, 2,5 e eu tenho a 4.3 que é a azul. Eu tenho tudo à pronta entrega. Gente, o que que é isso aqui? Que coisinha mais linda. Olha aqui. Gente, eu peguei esse pezinho aqui, ó, pratinho de comer, né? Mais o copinho pra menina. Não sei dizer que desenho é esse aqui. Não tô com a vitrine em mãos. Mas olha que pezinho lindo, gente. O copinho e o pratinho pra criança comer a papinha. Ou se você, a criança, for grandinha, né? Você fazer uma saladinha de fruta, você pode tá botando aqui. Gente, lindo, lindo, lindo. Eu pensei na Elisabeth, minha sobrinha. Ei, que lindo, gente. Também tive pedido dessa caixa Flamingo. Acho que é 1.1 essa caixa, correto. 1.1, redonda, né? É o mesmo tamanho da caixa Sal. Tanto da Bistro como da PB. Gente, essa caixa da Flamingo aqui é a coisa mais linda. Delicada, lindíssima. Tive pedido... Desculpa, gente. A garganta secou. Eu tive pedido também dessa caixa Fubá. A caixa Fubá é 1.7 litros da Bistro. Tá bom, gente? Tá na promoção da vitrine, se não me foge a memória. O site fecha amanhã. Então até amanhã, meio-dia, dá pra fazer pedido. Olha, gente, essa tigela batedeira. Acho que é 2 litros, se não me foge a memória. Tá no finalzinho da vitrine, né? Com promoção. E isso aqui é encomenda, gente. Eu também pedi pra deixar a planta entrega, né? Olha, eu peguei duas de... 750 ml. Ideal pra gente guardar presunto, queijo. Né, gente? Peguei duas dessa. Peguei uma de 1,5 litro, se não me foge a memória. Aqui não marca, mas eu tenho certeza que é de 1,5 litro sim, gente. Não tenho muita certeza, né? Mas eu acho que é. Tá ali dentro e eu não quero abrir agora. Tá, ó. É linda, nessa conferência. Eu peguei essa super caixa de... O que ela diz aqui? Super caixa 10 litros, mim, gente. Então eu peguei duas super caixas, mim. Gente, por que que tu pegasse duas, Silvana? No outro ferido tu já pegou. Gente, eu tenho consórcio. E essas caixas são tudo de bom. Então, né? Eu indico para as meninas do consórcio, quando elas querem pegar pra outra entrega. E eu, né? Ofereço a elas. Agora vamos mostrar... Se a gente atingisse entre as semanas 3 e... 2 e 3. Um valor consultor novo ganhava. E consultora como eu, líder como eu, eu tinha que pagar pela peça. Então, o que que aconteceu? Pelo meu cadastro, eu tive que pagar. Essa centriúfora, ela vem com a tampa. Ela vem com isso aqui que você gira, né? Aqui você gira. Aqui tá o saquinho. Ela vem com o cestinho pra você colocar as suas folhas. Olha só que legal, gente. Exemplo, né? Você botou a sua folha aqui. Você botou a tampa. Você só vai, ó. Girar. E as suas folhas vão secar. Você parou. Aqui ela tem uma abertura. Você vai na pia, segura e esparrama toda a água. Sem molhar as suas folhas. Ou tudo que você quiser secar. Ah, mas secou, mas eu vou botar na geladeira porque eu não quero que ela murche, gente. Vem a tampa. Olha só. Vem a tampa. Você leva pra geladeira. Transporta tudo que tá aqui. Coloca na geladeira sem precisar sujar outra peça. Tá bom? Essa é a sem triúfo. É um precinho bem salgadinho, gente. Ela não veio, assim... Ela não é um produto barato. Ah, Silvana, tu vai vender essa que tu pegou? Vou, gente. Eu vou vender. E a outra, Silvana? Aqui tu conseguiu no cadastro da menina. O que tu vai fazer? Gente, essa que eu peguei aqui vou ficar pra mim. Então aqui abriu eu vou ficar pra mim. Essa aqui eu vou deixar pra venda, certo? Eu tenho uma pra venda e uma é minha. Também nesse pedido da menina que foi praticamente o último pra conseguir esse turbo-chefe ele veio nessa cor aqui eu não vou abrir, ó. Nessa cor roxinha eu tenho pra vender. E foi o último pedido só que Silvana tem que fazer mais um pedido. Por quê, gente? Porque semana passada quando era pra ter vindo, né? Os copos pequenos não veio. Eu acho engraçado porque os grandes vieram, ó. Né, ó. Aqui é o turbo-chefe deixa eu botar aqui. E os copos, gente, veio, ó. Um, dois, três, quatro. Num pedido, ó. Um, dois, três, quatro. Então eu tenho oito copos elegância, se não me foge a memória. Oito copos em policarbonato. Gente, o que é policarbonato? Policarbonato é um produto. Amor, você botou na frente da câmera. Depois é o que pega, amor. Bonito pra você. Gente, policarbonato é um produto pro resto da vida, gente. Isso aqui não quebra. Ela rindo, né? Que pega. Isso aqui não quebra, gente. Você que tem criança, em vez de botar um copo de vidro, tenta colocar um copo de policarbonato. Se a sua criança cair com o suco que tiver aqui, vai fazer lambança na sua casa. Mas se machucar por causa do copo, a criança não vai. Tá bom? Ó, eu tive, então, oito copos. Deixa eu botar pra cá. Nossa. Nossa, nossa. Oito copos, então, gente, no total, foi o que eu tive disso. Ó, apareceu também pra venda, gente, quem pegasse os quatro saia mais em conta, ó. Aqui tem cheiro verde. É o jeitosinho, 400 ml. Aqui você guarda, né, o seu cheirinho verde, gente, picadinho, no freezer. Se não quiser guardar cheiro verde, guarda qualquer outra coisa. Pode guardar a carne moída, pode guardar tudo que você quiser. Frango desfiado. Gente, é jeitosinho, é produto de freezer. Ele é bem maleável, tá? Então, eu peguei quatro. Um é meu, quer dizer, um é do meu marido, porque ele faz comida de nada, né? Tá aí, gente. E os três é pra venda. Quem alcançasse 299, conquistaria essa peça aqui. Como é dois cadastros, eu consegui duas. Então, eu peguei a minha aqui que eu já tirei pra mostrar, né? essa tigela, eu não sei se é designer, gente, eu acho que é. Tigela designer, 450 ml. é linda essa tigelinha aqui, pra guardar restinho. Eu acho que eu vou pegar tudo pra mim. Eu já peguei duas, pegar mais duas não custa, né? Aí, ó. Vou ficar com cinco no total, porque eu consegui mais uma. Eu não abri, esse aqui é o primeiro nível do PDA, o vigente, né? que eu consegui pegar, não fiz mais pedido pra pegar mais. Então, eu peguei um num cadastro, a queijeira grande e o porta-suco de um litro, nessa cor marçal, eu acho, né? E peguei um no meu cadastro. Tá bom? A Tapoer mandou pra mim, veio separado da caixa, veio em cima, ó, mandou AVP, né, gente? É AVP de cinco a oito, ó. A gente é líder, mesmo que a Tapoer manda alguma coisa. Vitrine veio só na caixa passada, quando eu fui fazer pedido dessa daqui, eu botei vitrine, só que eu esqueci de gravar, não veio vitrine. O erro foi meu. Gente, esse foi o abrindo caixas da terceira semana da Vitrine 1. A quarta semana tem só no meu nome um pedido também baixo, né, pedido alto. Espero que vocês tenham gostado. Se você não ativou o sininho, ative o sininho, deixe o seu like, tá bom? Você ativando, é a próxima vez que eu postar um vídeo e você recebe a notificação que eu postei um vídeo. Gente, ó, beijo no coração de cada um, Deus abençoe você e a sua família e até o próximo vídeo.